O Conselho Monetário Nacional aprovou a ampliação da lista de produtos que podem ser adquiridos pelo Minha Casa Melhor. Foram incluídos no programa forno de micro-ondas, tablet, móveis para cozinha e estante ou rack. O preço máximo definido para tablet é de R$ 800,00, de móveis para cozinha R$ 600,00, do micro-ondas R$ 350,00 e de estante ou rack R$ 350,00. A linha de crédito do Minha Casa Melhor, destinada a beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida e operada pela Caixa Econômica Federal, continua sendo de R$ 5 mil. O Conselho aprovou ainda a alteração nos valores limite dos produtos que já estavam incluídos na lista do Minha Casa Melhor. O preço máximo para aquisição de máquina de lavar passou de R$ 850,00 para R$ 1.100,00. De cama de solteiro, berço ou cama box de solteiro, de R$ 320,00 para R$ 400,00. De mesa com cadeira, de R$ 300,00 para R$ 400,00, de sofá, de R$ 375,00 para R$ 600,00 e de guarda-roupa, de R$ 380,00 para R$ 700,00. As medidas entram em vigor a partir de hoje. De São Paulo, Leonardo Meira.